Com nós não tem simpatia, demorou, nós tá unido Se você botar a cara, destravamos vários bicos Só fechamos com o certo, errado vai se fuder Favelinha é R.I.L., Morro do Castro cê vê Nós tá dando um papo reto, pra vocês não vir mandado Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Alô Morro do Castro, Favelinha, lado a lado nós, compadre Desreconcados, haha, vamos se fuder, mané Com nós não tem simpatia, demorou, nós tá unido Se você botar a cara, destravamos vários bicos Só fechamos com o certo, errado vai se fuder Favelinha é R.I.L., Morro do Castro cê vê Nós tá dando um papo reto, pra vocês não vir mandado Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Alô Morro do Castro, Favelinha, lado a lado nós, compadre Com nós não tem simpatia, demorou, nós tá unido Se você botar a cara, destravamos vários bicos Só fechamos com o certo, errado vai se fuder Favelinha é R.I.L., Morro do Castro cê vê Nós tá dando um papo reto, pra vocês não vir mandado Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Alô Morro do Castro, Favelinha, lado a lado nós, compadre Os recogados, haha, vão se fuder, mané Com nós não tem simpatia, demorou, nós tá unido Se você botar a cara, destravamos vários bicos Só fechamos com o certo, errado vai se fuder Favelinha é R.I.L., Morro do Castro cê vê Nós tá dando um papo reto, pra vocês não vir mandado Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Favelinha, nós a Vera, junto com Morro do Castro Alô Morro do Castro, Favelinha, lado a lado nós, compadre Os recogados, haha, vão se fuder, mané A Vera, junto com Morro do Castro, Favelinha, lado a lado nós, compadre